Cerca de 60 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no Serviço de Proteção ao Crédito, ou seja, contraíram dívidas que se tornaram impagáveis. Especialistas aconselham a livre negociação para quitação desses débitos. Oliveira Júnior traz as informações. Estas duas trabalhadoras estão entre os 60 milhões de brasileiros que contraíram algum tipo de dívida e não conseguiram saudá-las. As taxas de juros consideradas abusivas tornaram as dívidas quase que impagáveis. É porque na época eu tinha saído do serviço e o juro veio mais alto, né? Aí não tinha como eu pagar. Aí ficou sujou. E é o que? Empréstimo? Era, empréstimo. Mas o meu é cartão de crédito. Eu fiz uma compra numa determinada loja, era na época uma parcela mínima de R$ 270. Eu fui negociar agora, está R$ 200 e pouco, R$ 270. E não aceita parcelamento, é só a vista. Então, para mim, está lá meu nome restrito agora, porque não tem como pagar. De acordo com o levantamento do SPC Brasil, 60 milhões de brasileiros estão com o nome sujo, ou seja, não pagaram as dívidas. E entre a grande maioria desses endividados estão aqueles que contraíram empréstimos ou usaram cartão de crédito que tem os juros mais caros do mercado. É, eu acho preocupante, porque as pessoas perdem a noção de limite, né? E vão cada vez mais se envolvendo com dívidas. E a gente sabe que é difícil para sair depois. Então, eu acho preocupante pela quantidade de oferta do crédito fácil e as pessoas não fazem o planejamento. Eu acho que a palavra-chave é planejamento. Este economista sugere até a contratação de um empréstimo para quitar as dívidas com juros mais altos. Compensa, porque se ele está pagando um juro de 300% ao ano numa dívida de cheque especial ou do cartão de crédito, se ele fizer um crédito consignado, ele vai pagar em torno de 25% a 30% ao ano. É bem menor e compensa porque ele vai limpar o nome da praça. Música